Bom, a importância de saber vender, tá? E saber como anunciar é muito importante. Eu vou tentar te dar uma nuance que ontem à noite eu tive essa percepção. Eu estava assistindo um filme, eu gosto muito de gênero de ficção científica. Mentirada, a vida já é muito dura. É o meu estilo de filme. Eu nunca ia assistir aquele filme que eu assisti ontem, eu até gostei. Por quê? Bom, estava classificado como drama, tá? Mas, estava passando de madrugada. Eu olhei o nome do título, não achei nada chamativo com o gosto que eu tenho. Ou seja, com o tipo de filme que eu gosto de assistir. Bom, então você dá para perceber a mensagem certa, pessoa certa. Mas também como anunciar e onde anunciar. Mas como não estava passando nada, por um acaso que o destino eu assisti o filme. O filme tinha bons atores, tinha aquele... Ah, esqueci. Tinha um tal de lenhador. Era um filme meio que de luta, assim, parecia um negócio meio antigo. Mas legal pra caramba, um filme muito bom. E novo, 2011. Só que estava classificado como drama. Bom, eu não gosto de filme de drama. E como o público, não sei se o filme teve recurso para isso, não fez. Tinha alguns atores, o filme era legal pra caramba. Dentro do meu estilo, que eu gosto de filme. Só que estava classificado como drama. Eu nunca ia assistir aquele filme ali, vou te ser bem sincero. E nem a propaganda me chamava tanta atenção. Então eu percebi que, às vezes, a gente cria um produto, cria um serviço. E, às vezes, ele não está tendo muito acesso e, geralmente, as pessoas desistem. E quem tem persistência, continua. Continua por quê? Porque gosta daquilo que está fazendo e vai continuar fazendo até atingir alguém. Bom, então você tem que ter noção disso. Mensagem certa, pessoa certa. E propaganda bem feita, para que o público-alvo, ou seja, quem vai receber a mensagem, entenda que você está querendo vender aquilo para ele. Vender ou anunciar. No caso daquele filme, se ela tivesse colocado, sei lá, no canal que eu estou mais acostumado a assistir, feito uma propaganda mais elaborada, tipo, subindo no penhasco, tivesse visto essas cenas, bom, eu teria assistido o filme. Então a minha dica é, fique esperto, com a mensagem certa, a pessoa certa. Sabe, eu vou fazer a propaganda para atingir também o alvo. Porque, às vezes, você até atinge a pessoa certa, só que ela olha a propaganda e fala, isso não tem interesse para mim. Então a minha dica é, fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você, a gente fique esperto. Muito obrigado.